Música Declaração né, hatou-se Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, a fena sorumalo o seu estado, Jujaram Zorta, sexta semana nem. Aniceto Guterres seteten, líder bancada Cira e o Parlamento Nacional, decidiu rodihá-lo lelão na Careta Hiraknê, tam na Careta Hiraknê, condição na dundia cona, atubele apoia a atividade do Parlamento Nacional, liu-liu-ba-deputado Cira, uanjira-halau a atividade de fiscalização e a base. Se a Careta vai ser situado, não vai ser, 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 não vai ser. Nem foi mlé-lo, não vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser. De todos os nossos filhos, durante as comunidades, eles se cumprem os seus benefícios e ainda não. a nossa embaraclita. Normal, quando a Creta é atual, não é o Rosiano, não é a Creta. Quando a gente usa, a gente usa a Creta, se deve ser privada, se deve ser, não é a condição a Creta, se deve ser a legislação. Não é uma forma, forma a gestão da patrimonio estando lá, estamos a nossa Creta. Anissiê do Guterres, actuir, competência a nossa Creta foi, responsabilidade, legislatura FON. O que é o senhor? São carreta antiga, terceira legislatura, também besito a rotona. Besito a rotona e se a atua só essa carreta foi, não se lembra, não é lá os legislatórios, não é competência. Os deputados pela legislatura, não é uma ser uma necessidade. Os deputados pela legislatura, não é competência. Nós temos o resultado final de entrega do mandato da deputada Sira, sexta legislatura. João Bosco Dias, bem-vindo, Ximenes, Ximenes.